Boa tarde a todos, queria primeiro agradecer o convite para vir falar sobre diabetes, que é um assunto que eu gosto muito e também é um assunto que me chama bastante atenção porque tem uma atuação muito grande em relação à equipe de saúde. A equipe de saúde pode fazer muita coisa para melhorar a saúde dos nossos pacientes que ainda não têm diabetes ou dos pacientes que já estão com a doença instalada. Então, assim, como eu falei aqui para a organizadora, nós temos muitos assuntos, muitos tópicos para diabetes. Então, assim, pré-diabético daria para falar em uma semana, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 também. Então, eu me foquei mais nos cuidados mesmo, na atenção básica. Quando o nosso cliente, nosso paciente da unidade, ele ainda não tem diabetes, como a gente fazer esse rastreamento? E depois também a parte do acompanhamento do paciente com diabetes. Ok? Vamos lá, então. Bom, então, só passando para vocês alguns conceitos bem básicos do diabetes tipo 1 e tipo 2. Então, o termo diabetes refere-se a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, ou seja, é um conjunto de mecanismos que vai acontecer para o nosso paciente desenvolver a diabetes tipo 2. Ele é caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar, se esse paciente está com alguma alteração, principalmente no metabolismo de gordura, o primeiro sintoma clássico que ele vai ter, ele vai emagrecer. Ele vai emagrecer bastante. É aquele paciente que fala assim, eu estou comendo muito e eu estou emagrecendo, não sei por quê. Primeira coisa que a gente vai pensar, então, é no diagnóstico de diabetes para esse paciente. Nós temos também, tá, o conceito básico, é um conceito bem novo, não sei se todo mundo está sabendo, tá, para o diabetes mellitus dependente da insulina, ou seja, o diabetes tipo 1. Já está provado que nessa enfermidade as células B das ilhotas pancreáticas são destruídas, tá, de modo que não se produz qualquer insulina. Então, portanto, essa doença é resultado de um ataque autoimune sobre essas células. O diabetes tipo 1, a gente sabe que ele ataca mais crianças e adolescentes, né, assim, o manejo clínico dele é um pouco mais complicado, né, porque nessa fase a criança quer comer doce, ela quer comer bala, ela quer chupar sorvete. Então, assim, para o diabetes tipo 1, o manejo clínico, ele é um pouco mais diferenciado, né, para a gente ter um acompanhamento correto dessas crianças, dessas pessoas. E hoje já se sabe que é uma doença autoimune, sim, certo? E também, o que é mais importante para chamar a atenção do profissional de saúde, que hoje ele é um problema de saúde considerado como condição muito sensível à atenção primária, ou seja, as evidências demonstram que o manejo na atenção básica evita hospitalizações e mortes por complicações cardiovasculares e cérebrovasculares. Infelizmente, não é o que a gente vê hoje. Hoje, quando a gente consegue ter um diagnóstico preciso do diabético, ou o paciente já está com alguma complicação ocular ou com alguma complicação de lesão, mas que o certo seria a gente identificar esse paciente na nossa unidade básica, na nossa visita domiciliar, no nosso grupo de atenção do hiperdia que a gente faz, que é para ser feito em todas as unidades básicas. Então, hoje essa aula está bastante baseada nessa questão. Como que a gente vai fazer para pegar, para rastrear esse paciente de diabético, esse paciente que provavelmente vai desenvolver diabetes, antes dele ter essas complicações e antes dele ter essa hospitalização, que gera custos para o estado, custos para o município. A gente sabe que a prevenção é muito mais barata e muito mais fácil de ser realizada do ponto de vista, vamos dizer assim, operacional. Então, vamos focar bastante na parte de prevenção. A parte epidemiológica. Eu coloquei bastante dados epidemiológicos de Cuiabá, de Brasil, para a gente saber bem, do estado, para a gente saber bem aonde a gente vai precisar atuar. Certo? Então, a prevalência de diabetes autorreferida na população acima de 18 anos aumentou de 5,3 para 5,6 em 2006, 2011. Esses dados são da Organização Mundial da Saúde e a gente sabe o porquê. Qual a causa desses dados? Que cada vez mais o jovem adulto e o adulto têm se alimentado mal por conta da correria de trabalho e tudo. Então, geralmente, são pessoas que trabalham muito, independente de qualquer condição associada ao trabalho, mas em virtude do estresse, da correria do dia a dia, são pessoas que elas têm se alimentado mal. Então, já começa o distúrbio metabólico aí. A questão de gênero. Eram considerados, antes, uma grande maioria, antes eram 4,4 e passaram para 5,2 em 2011. As mulheres apresentaram uma maior pressão, correspondendo a 6% dessa população toda. São mais comuns em pessoas com baixa escolaridade, porque as pessoas que têm baixa escolaridade, elas não têm informações muito fidedignas, elas não têm acesso a informações corretas de saúde. Então, se a televisão, de repente, passa uma propaganda de uma Coca-Cola, de alguma coisa, ela vai achar que o bebê correto é beber refrigerante e tudo mais. Então, os números indicam que 7% dessas pessoas que têm até 8 anos de estudo possuem diabetes, contra 3,7% das pessoas com mais de 12 anos de estudo. Uma diferença de mais de 50% dos brasileiros. Esses dados são do Brasil. Então, quer dizer, quanto mais estudo essa pessoa tem, mais acesso a informações corretas ela vai ter. E a maioria dos pacientes e dos profissionais de saúde associa muito a questão de acompanhamento do diabetes a ter uma boa posição financeira. E, na verdade, não é isso. Está relacionada mesmo a questões de escolaridade, questões de acesso ao que é para se alimentar, questão de acesso a informações de como se cuidar. Teve um aumento de casos entre homens, que antes era de 4,4% em 2006, e passaram para 5,2% em 2011. Mas, apesar desse aumento, as mulheres ainda estão apresentando uma maior proporção da doença, correspondendo a 6% dessa população. Em relação à escolaridade, o diabetes é mais comum em pessoa com baixa escolaridade. Então, os números indicam que 7,5% dessas pessoas têm até 8 anos de estudo, contra 3,7% das pessoas com mais de 12 anos de estudo. Uma diferença de mais de 50%. Esses dados são do Brasil, de 2011. Então, por que esse dado é importante? A maioria das pessoas, dos profissionais da área, acham que a questão do diabetes está muito relacionada à parte de recursos financeiros. Mas, na verdade, a gente sabe que está mais relacionada à questão de acesso ao conhecimento. A pessoa, nosso paciente, que ele tem baixa escolaridade, ele não tem acesso a informações corretas sobre o que comer corretamente, o que ele vai ter de melhor atendimento em relação à alimentação. Então, assim, é nossa função principal orientar esses pacientes. Eu não sei se alguém dos PSF trabalha com a horta comunitária, mas tem que ser uma boa saída para várias unidades básicas de saúde no Brasil, com horta comunitária, às vezes fazer uma horta na própria unidade básica de saúde, para que essas pessoas tenham acesso a condições de melhor se alimentar. Ele aumenta com a idade da população. 21% dos brasileiros com mais de 65 anos referiram à doença. Então, nós temos que estar preparados para essa parcela da população, que ela vai aumentar sim, porque a estimativa de vida do brasileiro, também global, universal, também tem aumentado muito, e a gente tem que participar dessa ação nessa faixa etária de população. E um dado também muito preocupante é que o Brasil passe da oitava posição mundial, com prevalência de 4,6%, para a sexta posição mundial em casos diabéticos. Em 2030, a previsão. Então, até 2030, 11% da nossa população é prevista que tenha diabetes. Tudo isso por medidas mesmo, por mudanças relacionadas à alimentação e aos hábitos de vida da nossa população brasileira. Agora, falando um pouco de Cuiabá, em 2009, médicos de Cuiabá, num estudo recente, descreveram as características de 7.938 pessoas com diabetes. Elas foram atendidas na rede pública ainda de 2002 e 2006. Esses dados foram retirados dos relatórios do hiperdia, daqui da comunidade, e eles identificaram que os principais fatores de risco cardiovasculares identificados foram sobrepeso, sedentarismo e antecedentes familiares cardiovasculares. Mais de 80% dessas pessoas também era hipertenso. Então, já nos dá aqui uma dica, o paciente já é hipertenso, a gente tem que acompanhar esse paciente, a gente tem que rastrear, a gente tem que fazer uma glicemia de jejum sempre, para a gente ver quando ele se tornar diabético ou não. E mais que isso, a gente tem que fazer uma prevenção sim, para que esse paciente que já tem uma hipertensão desenvolvida, ele não vai evoluir para uma diabetes. E também foi observado nesse estudo que o infarto agudo do miocárdio foi a complicação mais frequente observada. Novamente, eu cito o fato que é diagnosticado diabetes e tem questão da complicação. Nós temos que prevenir para o paciente não desenvolver diabetes. Mas se a gente já tem a doença instalada, nós temos que acompanhar o paciente para ele não ter as complicações. E um resultado importante foi a identificação de que esse usuário, quando chega na unidade básica, já apresenta sinais estágio avançados da doença, o que demonstra em outros fatores as dificuldades de diagnóstico precoce e ações de prevenção primária e secundária. Por isso que no começo da aula eu falei que a gente vai basear essas discussões nossas em relação ao acompanhamento primário desse paciente. Ou seja, o que está faltando, o que a gente ainda não está fazendo, onde a gente está colocando o nosso foco nessa atenção ao paciente para que ele chegue até nós no estágio muito avançado da doença. Então, a gente, eu vou procurar discutir com vocês essas questões, como a gente previne e como a gente faz o diagnóstico precoce dessa doença. O rastreamento. Nós temos critérios para o rastreamento de diabetes, que são uma pessoa já tem excesso de peso, ela tem um índice de massa corporal acima de 25 quilos por metro quadrado e um dos fatores, ou seja, pai ou mãe, 140 por 90 ou com o uso de antipertensivos em adultos, porque às vezes o paciente fala assim, ah, mas eu não tenho hipertensão arterial, eu sou uma pessoa que eu tenho uma pressão 120 por 80. Aí você pergunta para o paciente, mas quantos medicamentos você toma? Ah, eu tomo três antipertensivos. Então, não é só o dado da pressão, nós temos também que perguntar quantos medicamentos antipertensivos que o paciente toma. História de diabetes gestacional, ou você tem nascido com mais de 4 quilos, essa pessoa que está na frente de vocês hoje, ela já tem quantos filhos? Ela já teve diabetes gestacional? Ela teve glicemia alterada na gravidez? Então, importante esse dado. Deslipidemia, que também todo mundo já sabe. está com glicemia de glicérides, mais que 250 miligramas por decilitro, ou HDL baixo, menor que 35, também é um fato da gente ficar acompanhando esse paciente. Glicemia de jejum alterada, ou esse meu paciente, ele já está a um grau de obesidade muito severa, você tem que acompanhar esse paciente. Essa mulher, que ela está na minha frente agora, numa consulta de enfermagem, um acompanhamento com a gente comunitária, numa visita domiciliar, essa mulher, ela já teve dificuldade para engravidar? Ela teve a síndrome do ovale policístico, que é o SOMP? Ele já teve essas alterações? Importante também, porque hoje também está provado que essa síndrome, ela é associada também à questão de expressão da insulina. Esse paciente, ele tem história de doença cardiovascular, e o que a gente mais vê hoje? Inatividade física. Todo mundo sabe que bastante gente, a maioria hoje da população, é ainda sedentária, e o mais importante de tudo, se o paciente tem maior ou igual a 45 anos. Então, este é o rastreamento, a precoce que a gente faz, ou seja, para você verificar quais são os pacientes da sua unidade mágica de saúde, da sua unidade que podem a ter diabetes futuramente. Certo? Os sinais e sintomas. Os principais, como eu já comecei a falar, que a gente fala os quatro P's, é poliúria, polidipsia, perda inexplicável de peso e polifagia. Como eu já falei para vocês, é aquele paciente que ele vai começar a perder peso, ele vai falar que ele está comendo bastante, ele vai ter muita sede, e lógico, ele vai bastante ao banheiro. Então, esses quatro P's, poliúria, polidipsia, perda inexplicável de peso e polifagia, primeira coisa a fazer, com esse paciente é fazer uma glicemia de jejum, correta para a gente começar a fazer esse rastreamento. Sintomas menos específicos que ele pode ter, fadiga, fraqueza, letargia, ele não tem energia dentro das células, ele vai ficar mais fraco mesmo. visão turva, ou até melhorar a temporária da visão para perto, tem muitos pacientes que falam assim, nossa, eu estou super bem de saúde, porque minha visão melhorou muito agora. Mas, na verdade, já é uma etinopatia diabética, já começa a se instalar. Para mulheres, gente, um prurido vulvar, é aquela paciente que ela sempre vai ter uma candidíase, uma coceira na região vulvar, e ela vai falar assim, mas não melhora, nada que eu faço melhora. Porque, o que eu quero dizer? Pela toda alteração metabólica que a gente falou no começo, essa paciente, ela vai ter uma imunidade mais baixa. E as complicações crônicas e doenças intercorrentes, nós vamos ter uma proteína nefrológica futuro, uma neuropatia diabética, que a gente é um paciente que ele vai ter cânibra, bastante parestesia ou dor nos membros inferiores, a retinopatia diabética, que também pode ter a catarata, e doença estereosclerótica, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, e doença vascular periférica. E quais são os valores preconizados para o diagnóstico clínico do diabetes tipo 2? Então, aqui são as categorias dos exames que nós temos, e aqui os valores que a gente tem que começar a se preocupar com os nossos pacientes no rastreamento. Certo? Então, o que acontece? Glicemia normal, ele é menor que 110? Está tudo bem. Aqui o paciente, ele está com uma tolerância diminuída à glicose. Tolerância diminuída à glicose. Então, duas horas após, as 75 gramas de glicose que ele teve, que ele fez a ingestão dessa glicose. se ele está maior ou igual a 140 ou menor que 200? E aqui a glicemia está mantendo a 140, tá? Como todo mundo me pergunta assim, professora, mas como é que eu sei que ele ainda não está com a diabetes instalado e ele está entre a normal e a doença? Então, é aqui, tolerância diminuída à glicose. Com, de 140 a 200. Então, aqui, esse paciente, você tem que sempre acompanhar ele, de preferência, unidade que tiver o destro, fazer o destro, ficar atento nos sintomas que a gente acabou de falar, verificar como é que está a visão desse paciente, verificar as extremidades, né? Os pés desse paciente para ver, tá? Porque se a gente não ficar atento nesse paciente que ele está nessa fase aqui, ele vai evoluir para o diabetes, tá? Aí o diabetes, glicemia de jejum, maior ou igual a 126, né? Lembrando só, gente, que o jejum é definido como a falta de ingestão calórica por, no mínimo, 8 horas, né? Aquele paciente, às vezes, que fala assim, ah, eu vou ficar 14 horas de jejum porque eu quero que minha glicemia dá bem baixa. Mas uma semana antes do exame, ele come chocolate. Mas dois dias antes, ele fica 14 horas de jejum. Quer dizer, na noite do exame, ele fica 14 horas de jejum. Tá? Então, tem que ser 8 horas, certo? E aqui tem também, gente, acima de 200 é diabetes. E aqui, a glicemia casual. Essa glicemia casual, ela entrou substituindo aquela pós-prandial, né? Então, a glicemia normal, menor que 200, né? Casual. E diabetes 200, mais os sintomas clássicos, tá? Então, a glicemia plasmática casual é definida como aquela realizada a qualquer hora do dia, sem se observar o intervalo desde a última refeição. Então, se você colheu a glicemia desse paciente, tá em 200 e você já tem os sintomas instalados, esse paciente já tá com... já pode coletar, conversar com o médico, encaminhar para o médico, ele já tá com sintomas, tá? E a hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada ou glicoemoglobina, tá? Ela tem que estar para ter diabetes maior que 6,5%, certo? Essa hemoglobina glicada é o exame mais fidedigno do que o glicemia de jejum. Da glicemia, o paciente, se ele ficar muito tempo de jejum antes do exame, né? Mais que 14 horas ou se ele fizer uma dieta bonitinha alguns dias antes da gente coletar esse exame, esse paciente, ele vai ter, sim, uma boa glicemia de jejum. E a hemoglobina glicada, ela vai me dar o valor correto que eu tenho de glicemia associada às hemoglobinas no sangue. Certo? E aí, uma consulta de enfermagem para avaliação inicial e orientação sobre estilo de vida saudável. Ou seja, aqui é uma consulta para a gente direcionar para o paciente ele não ter, tá? Essa complicação de chegar ao diabetes, tá? Então, a avaliação inicial visa determinar se existe um problema associado que requeira tratamento imediato ou investigação mais detalhada. Então, você, na consulta, vai perguntar tem algum problema? Está acontecendo alguma coisa? Tem algum sintoma do diabetes? Para a gente começar a investigar? Não, estou tudo bem. É um paciente que a gente vai saber como que eu vou trabalhar com ele para eu estabelecer um plano terapêutico, tá? E aí é preciso classificar o tipo de diabetes estágio glicêmico. Esse paciente, como eu falei para vocês, ele já está com diabetes, ele está no pré-diabetes, no diabetes limite, lá na glicemia limite, ou ele já está um paciente com diabetes com uma hiperglicemia. Então, depende muito. A gente tem que começar todo o nosso plano terapêutico baseado no nível de glicose desse paciente. E é de competência do enfermeiro realizar a consulta de enfermagem para pessoas com maior riscos para desenvolver diabetes tipo 2, abordando fatores de risco e estratificação do risco cardiovascular. Eu já trabalhei muito tempo em unidade básica e em relação ao maior risco, todo mundo fala assim, mas como que eu vou saber? Se a gente tiver um acompanhamento correto com os idosos, se a gente tiver dentro da casa das pessoas, se a gente realizar a visita domiciliar, no nosso planejamento, a gente vai saber o que priorizar. Se é um idoso que ele mora com a família, se ele tem o cuidado da família, você vai prestar um atendimento determinado. Se é um idoso que mora sozinho, você vai deixar ele também mais perto de você, ou seja, é um idoso que você vai priorizar esse paciente, porque ele vai requerer mais atenção da equipe de saúde, no caso da unidade básica. A consulta de enfermagem tem o objetivo de conhecer a história, a pregressa, seu contexto social e econômico, como a gente viu, a questão não é tanto econômica, e sim o grau de escolaridade desse paciente, avaliar o potencial para o autocuidado dele e avaliar as condições de saúde. A anamnese completa. Em relação ao potencial para o autocuidado, tem muito enfermeiro que fala assim, olha, Dona Maria, hoje, a partir de hoje, a senhora tem diabetes, eu quero que a senhora verifique como que está o pé da senhora, se já tem lesão instalada, se não tem, se tem alguma fissura, alguma coisa. Mas, na verdade, a gente não viu a questão do autocuidado, que a Dona Maria, ela tem baixa cuidade visual. Como que a Dona Maria, que a gente atende, ela vai conseguir verificar o pé dela se ela não enxerga? Então, quando é avaliar para o autocuidado, é ver se aquele paciente, ele tem condições de se cuidar, né, na íntegra, para fazer toda abordagem preventiva para as complicações do diabetes, tá? E avaliar as condições de saúde, como ele vive, o que ele tem de ajuda na casa dele, o que ele tem de ajuda na comunidade, ele tem ajuda de comadre, ele tem ajuda de algum padre, ele tem ajuda de algum centro de idosos, ele não vai, tem ajuda de algum pastor, a gente tem que ver as condições de saúde que essa pessoa vive. E é importante que o enfermeiro estimule e auxilie a pessoa a desenvolver seu plano de autocuidado, se ela conseguir, né, em relação aos fatores de risco identificados durante o acompanhamento. Então, é importantíssimo a gente desenvolver essa rede de autocuidado na nossa consulta de enfermagem. Então, nas consultas de enfermagem, o processo educativo deve preconizar a orientação de medidas que comprovadamente melhorem a qualidade de vida, hábitos alimentares saudáveis, estimulam a atividade física regular, redução do consumo de bebidas alcoólicas e abandono do tabagismo. Então, vocês olham esse slide e falam assim, ah, é lógico, professora, não sei o que a senhora está, a gente está cansado de saber isso, né? Só que aqui, alguma coisa a gente deve, quando eu falo a gente, eu também, né? Como que eu vou nas unidades, eu vou nas unidades básicas de hospital com os meus alunos, eu já fui enfermeira de unidade básica, eu sei que é muito difícil a gente orientar os pacientes para isso. Mas, hábitos alimentares saudáveis, de repente, o que é saudável para você não é saudável para o paciente. Às vezes, ele acha que o que ele está comendo, principalmente pessoas mais velhas, mais idosas, ele acha que o que ele está comendo que é o certo. Então, a gente tem que fazer um recordatório alimentar com ele, ou seja, perguntar, seu João, o que o senhor comeu na última semana? Me fala como que é a alimentação do senhor. Porque, de repente, tem pessoas mais velhas que é um hábito cultural, de repente, não, eu acordo, eu gosto de comer arroz e feijão, eu gosto de comer tolcinho, ou eu gosto de comer carne de porco, gordurosa, mas são hábitos dela que para elas são questões de hábitos saudáveis. Então, a gente tem que trabalhar também junto com esse paciente, respeitando, bem devagar, com muita conversa, os hábitos culturais que ele tem. Estimula a atividade física regular. Isso aqui são as pessoas, principalmente aposentadas, que falam assim, faz caminhada? Faço, mas a gente tem que saber o que ele está pensando na hora da caminhada, quanto tempo de caminhada, onde ele vai caminhar, qual que é o ritmo dessa caminhada. Porque para o paciente diabético também, ele está, vamos dizer assim, está com o tênis ruim, está com o sapato que incomoda, está fazendo a caminhada errada, está todo estressado, está pensando na dívida na hora de caminhar, o que que acontece? O paciente, ele vai passar mal sim na caminhada. Então, tem que ver tudo isso em relação à atividade física. Ele está com o tênis correto, está para não machucar o pé, ele está fazendo o tempo correto, então tem que avaliar que tipo de atividade física que esse paciente faz. Redução de consumo de bebidas alcoólicas, quanto também que esse paciente bebe, que horas do dia que ele bebe, porque uma coisa ele fala, bebe, bebo, então uma coisa ele tomar, vamos dizer assim, cerveja, um copo na festa que tem com a família no domingo. Outra coisa é ele tomar pinga todo dia. Então, tem que descrever que horas que o paciente ele usa essa bebida alcoólica. E abandono do tabagismo, a gente sabe que está tendo uma grande campanha de prevenção brasileira para diminuir a questão do tabagismo, mas a gente sabe também, a gente tem que levar em consideração da pessoa que quando assim, a pessoa que fuma sempre, ela tem muita dificuldade de largar o vício. Então assim, antes da gente ficar, tem que parar, tem que parar que senão a gente, senão a senhora vai morrer. Então assim, tem que trabalhar com ela porque tem que ver a causa desse tabagismo. Ela fuma porque ela fica no problema, então por que que ela fuma? E outra coisa, gente, nessa parte aqui está provado que a gente não tem que trocar nada, não tem que trocar a saúde, não tem que ameaçar, não tem que fazer nada com o paciente. A gente tem que ver caso a caso e orientar. Porque não adianta a gente falar assim, olha, se o senhor não parar de fumar, o senhor vai morrer. Às vezes a vida do paciente é tão triste que ele vai falar assim, não, então eu vou fumar mesmo, eu quero morrer mais rápido, eu prefiro morrer do que ter toda a complicação no pulmão, eu prefiro morrer até câncer. Então, às vezes a gente faz sem pensar mas assim, se continuar fumando vai morrer, se beber vai morrer, a gente sabe que hoje em dia essas ameaças já também não fazem muito sentido para o paciente, certo? E a orientação sobre prevenção não é exclusiva do médico e enfermeiro, todos os profissionais de saúde podem orientar essas medidas, essas ações possuem baixo custo e risco mínimo, ajudam no controle da glicemia e de outros fatores de risco, aumentando a eficácia do tratamento medicamentoso, causando necessidade de menores doses de medicamento e de menor quantidade de fármacos. A hipertensão é a mesma coisa e diminui a magnitude de muitos outros fatores de risco para doenças cardiovasculares. aqui eu coloco dois grandes companheiros do médico e do enfermeiro que é o técnico de enfermagem e principalmente agente comunitário. O enfermeiro tem que fazer esse plano terapêutico levando em consideração a ação desse agente comunitário de saúde. O que esse agente comunitário tem de importante? Ele está dentro da casa do paciente, ele pode nos trazer informações fidedignas, eles podem levar informações fidedignas. Então sempre que for fazer um plano de cuidado coloca o agente comunitário associado nesse plano e coloca ele com um papel de destaque que realmente ele tem um papel muito importante nessa atividade. Certo? E aí o paciente ele já está com a consulta, com a diabetes a gente vai entrar na consulta de enfermagem. Essa descrição aqui ela está no manual gente, diabetes de 2013 ela é descrita a partir da sistematização de assistência de enfermagem, ou seja, de acordo com a SAI como a gente pode atender esse paciente. Então na primeira fase da sistematização que é o histórico a gente tem, pode ter a identificação da pessoa, os dados socioeconômicos, ocupação, moradia, trabalho, escolaridade, lazer, religião, rede familiar. Rede familiar, quem que pode, para quem que aquela pessoa liga quando está doente? Então pode, perguntar, quando a senhora está doente a senhora liga para quem? Quem que é o cuidador da senhora? Quem que cuida da senhora? É o que a gente tem visto, o que eu tenho visto com os alunos nas unidades que eu vou é que essa rede familiar hoje ela está assim muito comprometida. A gente vê muitos idosos que em vez deles serem cuidados eles acabam cuidando de vários netos, várias irmãs, né? Então assim, prestar bem atenção nessa rede familiar como ela está estabelecida, tá? Quais são as vulnerabilidades e potenciais para o autocuidado, né? Antecedentes familiares e pessoais, a história familiar de diabetes, porque a gente sabe que se a mãe ou a avó daquela pessoa tem diabetes ou hipertensão, ela tem uma chance muito grande de desenvolver essa doença, tá? se ela tem doença renal, cardíaca e diabetes gestacional, então os parentes, quais são em relação à história dos parentes sobre essas doenças, essas doenças, tá? Queixas atuais, histórias sobre diagnóstico de abrangência, uma paciente que ela já tem o diagnóstico, né? E aí a gente precisa saber, ela chegou, de onde ela veio, o que ela já usa, tá? Quais os cuidados que já foram implementados para ela num tratamento prévio nessa outra unidade de saúde? A percepção da pessoa diante da doença, o tratamento é o autocuidado, ela tá esperançosa, ela tá animada, ela tá bem para ter um bom tratamento, ela é adepta, tá? A dieta hipoglicêmica, ela faz atividade física, ela se cuida, ela tá disposta a fazer esse tratamento ou não, né? e os medicamentos utilizados e os outros problemas de saúde e presença de efeitos colaterais, tá? Hábitos de vida que a gente tem que ver dessa paciente, alimentação, sono, repouso, ela dorme bem, não dorme, por quê? Se ela já faz atividade física, lembrando de descrição, peça a descrição dela, como ela faz essa atividade física, higiene, que eu destaco, gente, importante para a prevenção de lesões de diabetes, questão dos produtos utilizados na higiene, né? Porque a gente sabe que tem produtos que ressecam muito a pele e favorecem as fissuras, tá? E funções fisiológicas dela, tá? Como que funcionam essas funções, que horas, coloração, aspecto, quantidade, tá? Então, são os hábitos de vida normais. identificação dos fatores de risco, como a gente já falou, tabagismo, alcoolismo, obesidade, dislipidemia e sedentarismo. O exame físico da segunda fase, né? Junto com o histórico, a parte de investigação, altura, peso, circunferência abdominal e índice de massa corporal, circunferência abdominal e índice de massa corporal, se a enfermeira não dá pra fazer na consulta dela, ela tem que colocar isso aqui como uma pré-consulta, tá? Tem que ser colocada porque esses dados são importantes. Pressão arterial com a pessoa sentada e deitada tem que ser verificada pra ver a diferença entre a sentada e a deitada. Alterações da visão, como é que tá, tá? Exame de cavidade oral com atenção pra presença de gengivite, problemas odontológicos e candidíase. Frequência cardíaca e respiratória e ausculta cardiopulmonar, pra gente já ver que nessa ausculta se tem algum sopro, se tem alguma arritmia que já pode nos levar, principalmente arritmia, a pensar em alguma insuficiência cardíaca. A avaliação da pele quanto a sua integridade, turgor, coloração e manchas. Membros inferiores e superiores, verificar as unhas. Se o paciente, como que ele tá em relação a dor, edema, pulsos pediosos, presença de lesões no pé, articulações, capacidade de flexão, extensão, limitações de mobilidade, edemas. Nos pés, tá? Na planta dos pés ou em cima dos pés. Tem bolhas, tá com a sensibilidade diminuída, tem algum ferimento, calosidade. Como que esse paciente corta as unhas? Importante verificar, tá? Porque se corta as unhas no sentido sem ser quadrado em cima, ele tem uma grande chance de desenvolver a unha encravada que futuramente pode levar a uma lesão. Tá? Então, corte de unha, sempre orientar, cortar, quadrado, tá? E lixar. Certo? E também, gente, unhas, muito cuidado em relação ao que passa nas unhas, aos produtos, tá? Os pés também não cortam os pés porque senão favorece a criação de fungos, tá? Então, os pés é uma parte muito importante da avaliação. A gente tem que fazer, tá? Pelo Ministério da Saúde, é pelo menos a cada seis meses a gente tem que fazer uma avaliação no pé, mas a cada três meses, tá? Que eu acho que é o ideal. E também, nessa rede de cuidados, a gente vê uma pessoa da família para avaliar esse pé diariamente desse paciente, tá? Que é o certo. Ah, mas ele não tem ninguém, ele mora sozinho. Então, quando eu fizer minha reunião do hiperdia, eu peço para um paciente olhar o pé do outro, tá? Para verificar a presença de bolha, sensibilidade, ferimento, calosidade e como é que estão as unhas. E para as mulheres, durante a avaliação ginecológica, quando for pertinente, deve estar atento à presença de candidíase, como eu falei, em relação ao prurido bulvar. E o exame neurológico é de extrema importância também, gente, para a gente já também ver complicações referentes à hiperglicemia, à hipoglicemia, se o paciente tem alguma confusão mental, se ele está orientado no tempo, tá? Principalmente para idosos, gente, para ver também questão de demência, possíveis doenças neurológicas da velhice. Então, muito importante fazer esse exame neurológico. Esse exame físico aqui é o mínimo que a gente tem que fazer, tá? Para verificar alguns sinais e sintomas que possam me dizer se o paciente está com diabetes, que grau de diabetes que ele está e principalmente as complicações. Ok? Ok? Falando de diagnósticos de enfermagem, tá? Os possíveis diagnósticos de enfermagem relacionados ao diabetes. Então, esse paciente, ele tem dificuldades e déficit cognitivo alterado? Porque se ele tiver um déficit cognitivo, não adianta você fazer todas as orientações que a gente falou para ele, tá? Você vai ter que falar também para alguém da família. Ele é analfabeto, qual a escolaridade dele? Ele tem como diagnóstico de enfermagem uma diminuição da acuidade visual e auditiva? Ele tem alguns problemas emocionais, depressão, outras barreiras psicológicas, né? Ele tem o sentimento de fracasso pessoal, crença no aumento da severidade da doença? É aquele paciente, gente, esse diagnóstico é importante porque sempre a gente tem um paciente desse na nossa área de abrangência. É aquele paciente que você fala assim, não, você vai fazer o tratamento, vai tudo certo, eu vou estar para te ajudar, né? E ao mesmo tempo ele fala assim, não, eu já sei, vai dar tudo errado, eu vou piorar mesmo, eu sei, eu não vou fazer nada do que a senhora me fala, porque eu sei que eu vou piorar. Eu não vou conseguir fazer a dieta, eu não vou conseguir caminhar, eu não vou conseguir fazer nada, vai dar tudo errado. Então, gente, perceber esse paciente, esse paciente é uma prioridade? É. Quando você, como que a gente reverte esse fracasso pessoal, a gente fica com esse paciente até ele ter um primeiro sucesso no tratamento? Você teve uma alteração boa na doença dele, ele vai, você pode falar para ele, você está vendo? Você teve sucesso, então, pode continuar esse tratamento que você está vendo que está dando certo. Então, esse paciente, sim, ele é uma prioridade. Esse paciente, ele tem medo da perda de dependente, da hipoglicemia, do que ele tem medo? Ele tem medo de aplicar insulina? Agora, gente, importantíssimo sobre insulina. Quem que faz a aplicação nele? É ele que aplica? Se não é ele, quem que faz essa aplicação? Por que ele não se aplica? Ele tem medo da pessoa de reações no local da aplicação? Está um tecido subcutâneo que ele já está endurecido, nós temos alguma equimose ali, tem uma região roxa, está acontecendo alguma coisa? Como está sendo a conservação desse transporte de insulina? A conservação e o transporte. Essa insulina, ela fica na geladeira, certinha, que ela tem que ficar? Está na geladeira, ela está num lugar que está limpo, está só ela ou ela está misturada com outros alimentos, essa insulina. Conservação, gente. Eu sei, já trabalhei muito no Paraná em unidades, principalmente na zona rural, que tinham pacientes que conservavam a insulina dentro do rio, colocavam num saquinho, porque não tinha geladeira, então colocava amarrado num saquinho e colocava dentro do rio. Quando ia fazer, puxava a insulina de dentro do rio. Então, são todos os fatores sociais que vão influenciar. A gente tem que fazer o melhor dentro daquela condição social que a gente vai entrar em contato naquela realidade. Não conheço as realidades todas do Mato Grosso, sei que tem realidades bem diferentes, uma gama muito grande de contextos sociais. Então, é sempre dentro do possível ver o que de melhor você pode fazer em relação a essa conservação da insulina. E a automonitorização. Esse paciente, ele consegue verificar a glicemia capilar? Ele tem o aparelho? ele não tem? Ele só precisa da unidade para fazer tudo isso? Ele faz todo dia, não faz? E ele apresenta dificuldades no manuseio? Quando tem o resultado da glicemia, ele sabe o que fazer com aquele resultado da glicemia? Então, isso aqui é o mínimo de diagnóstico de enfermagem que a gente pode ter desse paciente com diabetes. É o mínimo que a gente pode desenvolver para fazer um acompanhamento correto desse nosso paciente. E o planejamento da assistência? Agora, é a fase que a gente, assim, é muito importante a equipe toda estar envolvida nesse planejamento. Como eu já falei, o técnico de enfermagem, o agente comunitário, a gente tem que ver para cada paciente o que é importante. Nessa fase aqui também, gente, importante que independente, lógico que a gente tem que ver qual é toda a orientação do Ministério da Saúde que a gente está fazendo aqui, a gente tem que seguir. Só que esse planejamento vai ser baseado na quantidade de pacientes que eu tenho, vai ser baseado na rede que eu tenho de apoio à minha unidade de saúde, vai ser baseado nas questões que eu tenho que priorizar para aquela minha área de abrangência. Ou seja, o que eu quero dizer é que não tem cópia, não tem uma receita pronta. Cada unidade básica vai fazer o seu planejamento de acordo com a sua realidade. Certo? Então, vamos lá. A gente vai passar para os pacientes e a gente vai fazer o nosso planejamento baseado nos sinais de hipoglicemia, hiperglicemia, orientações de como agir nessas situações. Como que eu faço? Então, a gente tem que ver se os nossos pacientes estão com hipoglicemia ou hiperglicemia. Então, o que acontece? Vamos começar por aí. Está com sinais de hipo ou de hiper? Vamos, primeira coisa, tá? A gente corrigir isso aqui. A gente vai ter que priorizar. Primeiro, vamos corrigir a hipo e a hiper para depois começar as orientações. Então, nós temos motivação para modificar os hábitos de vida dos pacientes, percepção da presença dessas complicações. Então, no meu planejamento de complicações, eu tenho que verificar como é que está as complicações. Os meus pacientes, eles estão regulares? Eles estão sem complicações? Ou eles estão com hipo e hiper que vai me levar a complicações? Tá? Como está esse processo de envelhecimento desse paciente? Como que está a rede de cuidados desse paciente? e medicamentos que esse paciente usa? Ele usa medicamento oral ou ele usa a insulina? Indicação, dose, horário, efeitos desejados e colaterais, controle da glicemia, estilo de vida, complicações da doença. Uso da insulina e o modo correto de reutilizar agulha. Tá? Planejamento do rodízio. É o paciente que faz a administração da insulina, orienta ele e o rodízio. Orienta bem e ajuda ele a fazer. Deixa um desenho desse rodízio na casa dele. Certo? É um parente, é alguém da igreja, é alguém que faz essa administração? Chame esse cuidador para você e realize esse cuidado. Tá? Para evitar a lipodistrofia. Porque hoje em dia uma das maiores complicações da insulina é a lipodistrofia. Solicitar e avaliar exames no protocolo da assistência local. Cada unidade sabe qual que é seu protocolo local, do seu município. E quando pertinente encaminhar ao médico, conversar com o médico, passar o caso ao médico e se necessário aos outros profissionais de saúde. E é importante que o enfermeiro mantenha a comunicação com toda a equipe durante a implementação da SAI. Quem vai chamar os outros profissionais, quem vai aglutinar os outros profissionais frente ao enfrentamento do diabetes é o enfermeiro. Tá? Tá? E nós precisamos ampliar o escopo do diagnóstico e planejamento para além da equipe. Tá? Envolvendo o médico, agentes comunitários, núcleo de apoio quando disponível. E como eu falei também, igreja, né? A igreja é importante estar junto à parte de... Se tiver algum centro comunitário no lugar, se tiver um centro de convivência dos idosos, sempre estar articulando, tá? toda a assistência do diabetes com essas questões, essa rede de apoio, tá? O próprio NASP também. Então, esse centro de apoio, essa rede de apoio é muito importante. A implementação, a implementação da assistência deve ocorrer de acordo com as necessidades e grau de risco da pessoa, tá? de cada pessoa e de sua capacidade de adesão e motivação para o autocuidado e consulta, tá? A gente sabe que o hiperdia, ele prevê, né? Essa questão da implementação de acompanhamento do paciente e também, né? A parte de acompanhamento com as rodas de conversa, né? Com as palestras, com as atividades físicas, com o café da manhã que a gente tem para esses pacientes de perdia. Então, a gente tem que ver através dessas ações, a gente tem que criar uma oportunidade, tá? Da gente ver a motivação para o autocuidado desse paciente. Tanto do paciente que ainda não tem diabetes como o paciente que já está com a doença instalada. Esse que já está, a gente tem que ver em relação ao autocuidado prevenindo as complicações. E as pessoas com diabetes com dificuldade para autocuidado precisam de mais suporte até que consigam ampliar as condições de se cuidar. Como eu falei para vocês, no planejamento, as pessoas que não são capazes do autocuidado, elas têm que ser a nossa prioridade. Ou seja, de manhã, por exemplo, o enfermeiro, a equipe de saúde deu conta da demanda, o agente comunitário está na rua, ele já está verificando. menos uma vez por mês o enfermeiro tem que realizar uma visita domiciliar nessas pessoas. Elas têm que ser a nossa prioridade. E o apoio ao autocuidado pode ser de equipe ou de outros recursos, como eu falei para vocês. É importante o enfermeiro fazer essa articulação. Na fase da implementação, gente, não tem como. A equipe toda tem que fazer esse trabalho. ela tem que sair da unidade, ela tem que articular numa igreja, ela tem que fazer articulação no NAS, ela tem que fazer uma articulação no centro de convivências. E quem faz essa articulação toda entre a equipe e os outros componentes dessa rede de proteção é o enfermeiro. Ok? E organização, como que a gente vai fazer essa organização? A gente tem que identificar quais são os pontos de atenção no meu município, ou seja, qual é a rede de atendimento desse município. Utilizando uma matriz para sistematizar as informações e dar visibilidade a ela. Cada unidade tem que fazer essa matriz. Não adianta ter receita de bolo, cada uma vai ver o que é melhor para a sua unidade básica. Identificar as necessidades da unidade quanto ao sistema logístico para os cuidados, eu tenho minha unidade está tudo em ordem no meu cartão SUS, eu tenho prontuário eletrônico, a gente sabe que está em fase de implantação do SUS, a gente sabe que tem bastante dificuldade ainda, mas no futuro, espero que próximo a gente consiga. Como que está a central de regulação se meu paciente tiver uma complicação? Onde o paciente vai se complicar? Se ele tiver uma complicação? Sistema de transporte sanitário como que está? E a gente já tem que pegar o que já existe e o que necessita ser pactuado. Você fez o seu município? Fez a pactuação com você, com a sua unidade? O que está de número pactuado com o seu município? O que está de ação pactuada com o seu município para você fazer? Identificar as necessidades da UBS quanto ao sistema de apoio, diagnóstico, assistência farmacêutica. Quer dizer, você está podendo fazer o diagnóstico? Você está com um apoio para a glicemia de jejum? Você está com a parte de medicação para atender o seu paciente? Como que está? Pontuando que já existe a mesma coisa. O que necessita é ser pactuado. Às vezes, fala assim, mas eu não recebo o medicamento. Às vezes, você não recebe o medicamento porque o seu relatório na unidade central do PSF está zerado. Quantos pacientes de diabetes você tem? Você tem que colocar exatamente essa rede, ela tem que ser alimentada para você receber o medicamento. Identificar como funciona o sistema de gestão de rede, participar dos espaços de pactuação, porque se o enfermeiro, se a equipe de saúde não pegar o seu espaço de pactuação, como eu falei, ele não vai ter acesso a toda essa logística aqui. Então, a gente tem que estar presente, sim, nos espaços de pactuação. Então, programação pactuada intergestores, comissão intergestores, comissão intergestores bipartite, entre outros. Então, tem que usar essa parte de política de espaços de pactuação para a gente conseguir a logística. E organização, continuando nessa linha do cuidado, desenhar o itinerário terapêutico dos usuários na rede, relacionar as necessidades que esse paciente tem e de apoio necessários. Se ele tem uma dificuldade de conseguir medicamentos, se ele tem uma dificuldade de acesso nessa unidade, como que eu vou apoiar? Quem que eu vou deixar para ajudar esse paciente nessa necessidade? Porque eu, enfermeiro, ou eu, equipe de saúde, eu não vou conseguir estar o dia inteiro perto dele. Eu tenho que deixar um apoio, uma equipe de apoio perto da residência para ele ter essa logística. Quem que vem buscar esse medicamento na unidade? Quem que pode trazer esse paciente? E definir os fluxos assistenciais que são necessários, cada unidade vai ver seu fluxo, tá? Isso aqui, ele é bem direcionado para cada unidade, tá? Equidade, a gente vai tratar os diferentes de formas diferentes, o princípio da equidade. Identificar a população estimada de pessoas, como eu já falei, a gente precisa saber certinho o nosso número de pacientes diabéticos para a gente ter uma boa logística. E agora, também, os diferentes extratos de risco. lá no começo que eu falei para vocês a questão do extrato, como é que a gente vê um possível paciente de diabetes? Então, a gente também tem que ver pessoas acima de 45 anos, pessoas com obesidade mórbida, com índice de massa corporal maior de 25. Então, a gente, a partir de agora, tem que anotar também esses extratos de risco e definir meta-indicadores que serão utilizados para monitoramento e avaliação das ações. Essas metas-indicadores, eu sempre falo assim, gente, tem que ser metas-indicadores reais. Não adianta a gente colocar uma meta para a equipe que a gente não vai conseguir cumprir, porque daí é aquela equipe que ela fica frustrada, ela fala assim, nossa, não consegui fazer nada, tudo vira uma bagunça. Mas por quê? Porque você colocou uma meta que você não cumpriu. Então, dentro de um ano, a gente tem que colocar meta-indicadores que serão possíveis, que serão utilizados, serão possíveis dentro da minha estrutura. Certo? Então, eu sempre falo, quer definir meta-indicadores, primeira coisa é aterrissar, é pôr o pé no chão. Que equipe que eu tenho, que material eu tenho, que parte social que eu tenho, que apoio social que eu tenho para fazer tudo isso, para desenvolver esse trabalho. Porque a gente sabe que muitas vezes a equipe de saúde trabalha com muito pouco, né? Então, assim, a gente coloca metas muito aéreas que a gente fala muito longe da realidade, a equipe acaba ficando muito frustrada. Então, vai devagar, vai com pequenas metas, mas que no final do ano, né? A gente consiga dar conta dessas metas indicadores, tá? Com as nossas ações. Aqui são as referências, pessoal. Queria agradecer o convite novamente, estou à disposição para a gente discutir. Eu sei que tem muitas realidades aí no nosso estado e estou à disposição na universidade também. Se alguém precisar de algum apoio, estou à disposição para fazer qualquer outro bate-papo sobre diabetes ou sobre outra doença, porque eu sou uma enfermeira apaixonada mesmo pela assistência à paciência. Muito obrigada. Qual motivo alguns pacientes diabéticos têm hipoglicemia de madrugada e hiperglicemia no amanhecer? Que medida podemos tomar para não acontecer principalmente com os pacientes insulino-diabetes? Então, a primeira questão a ser verificada nesses casos são assim, tem que ver que se esse paciente, que horas que ele está jantando, o que que ele está comendo com a última refeição, ele tem um único jantar e ele não tem a ceia, mas no final da noite a gente deitar alguma ceia leve com uma fruta, alguma coisa. Esse paciente também, que tipo de insulina que ele toma à noite? É de efeito imediato? Não é? Então, assim, a gente conferiu a questão da alimentação noturna e conferiu a questão da insulina, a gente tem que ver se esse paciente ele está tendo outras complicações do diabetes. Eu não sei quais são os casos aí, que tipo de medicamento ou se é a insulina mesmo que esses pacientes têm, mas provavelmente deve estar associada ao tipo da insulina, à dose da insulina e à última refeição do dia, refeição noturna. se ele somente janta, se é um jantar muito rico em carboidrato ou se é um jantar mais leve e ele não tem ceia depois. Então, provavelmente está relacionado isso em relação à última refeição e ao uso da insulina. Qual o tipo da insulina e qual a dose da insulina? Samanta, gostaria de saber por que as mulheres vêm apresentando maior proporção da doença de diabetes. Então, primeiro por questões hormonais, como eu falei da síndrome do ovário policístico, já está associada a questão de progesterona a maiores propensões a alterações da insulina e também pelos próprios hábitos de vida da mulher. A mulher acaba sendo muito cuidadora de família, de filhos, de parentes. Hoje em dia as mulheres também estão com uma jornada dupla ou até tripla de trabalho porque trabalham fora. Muitas têm dois empregos e depois têm que cuidar dos filhos, da família. Então, esses fatos fazem com que a mulher não se cuide, ela cuida de todo mundo menos dela e ela também não fica atenta a alguns sinais sintomas e as próprias alterações corporais. É por esses fatores que a mulher ela está cada vez mais tendo um aumento do caso do diabetes. A enfermeira Amanda faz um comentário que é muito interessante que quando se trata de doenças crônicas o planejamento da assistência e a organização da linha de cuidado são de relevante importância e desde que seja feito como se deve garante êxito nas ações desenvolvidas pelas unidades. Foi aquilo que você comentou, né professora? Concordo, concordo totalmente que assim, hoje em dia tem muita equipe que está frustrada que fala assim eu não consigo ter uma diminuição dos meus casos eu não consigo ter uma diminuição das complicações para não ver suas prioridades. A gente sabe que é muito trabalho em relação às doenças crônicas são muitos relatórios que tem em uma unidade básica de saúde por isso mesmo que a gente tem que fazer o plano a gente tem que planejar priorizar e o que a gente puder delegar para a família e para os apoios das redes sociais que a gente tem envolvidas no processo é muito melhor para a gente ter a chance de sucesso é bem maior e concordo muito sim parabéns pelo comentário desse profissional. Chegou uma questão da Poliana diante da busca ativa dos pacientes portadores de diabetes na unidade básica os agentes comunitários de saúde tem um papel muito importante sendo assim o agente comunitário pode verificar a glicemia dos pacientes em suas residências a cada visita domiciliar então se for um agente comunitário que ele tiver treinado para o procedimento ele até pode desde que ele esteja bem apoiado pelo enfermeiro porque o problema não é o procedimento em si o problema é diante de um resultado alterado o que esse agente comunitário vai fazer com esse resultado ele tem que levar para o enfermeiro ou ele tem que estar acompanhado de um apoio do técnico de enfermagem porque tem que saber o que fazer com esse resultado então o que a gente recomenda é fazer o seguinte pegar um dia o agente comunitário com o técnico de enfermagem para fazer glicemia ou em última urgência que você precisa fazer você leva o agente comunitário ele faz e no caso de alteração abrupta alteração assim muito alta da glicemia ele passar urgente esse resultado para o enfermeiro para ver qual que é o procedimento para ver o que o enfermeiro vai fazer então não é o procedimento em si é o que fazer com esse resultado da glicemia depois ok Coliana eu gostaria então de solicitar os participantes se alguém tiver mais alguma questão que eu estou encaminhando nós estamos encerrando nossa web de hoje professora alguma coisa que você queira voltar no assunto ou reforçar esteja à vontade eu acredito assim que a parte de doenças crônicas o acompanhamento é importante ser feito tem que ser feito esse rastreamento e a equipe toda tem que estar envolvida nesse processo e como eu falei a gente tem que estar organizado sim e começar pelas prioridades sim porque são muitos assuntos muitas doenças crônicas que a gente tem que fazer muitos relatórios tem as campanhas de vacina então assim é uma gama muito grande de atividades que a gente tem que fazer e se a gente não se organizar a gente não vai sim conseguir mudar esses números esse panorama epidemiológico que eu passei hoje para vocês e qualquer coisa eu estou à disposição muito obrigada pela oportunidade a gente que eu estou a e eu estou a